Alô, coronel? Copia aí? Beleza! Então, eu tava aqui na igreja aqui E aí aconteceu um negócio muito esquisito aqui, cara É... Massa muito esquisito Eu vou... É... Isso, daquela investigação mesmo que a gente tava fazendo É... Então é o seguinte, eu vou copiar ele Vou seguir ele Esse NMV disfarçado Tá? Um carro Paisana E... E aí eu vou passar logo a utilização pra ele Alguma coisa suspeita Tô achando que vai ser hoje É... que a gente vai descobrir aonde é O... QG dele, viu? Ok... Terminado Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Ah, eu tenho interesse, hein? Rabi, qual que é que você acha? Dá para me pegar uma parte dessa carga e repassar para a cartel. Para abastecer lá o seu negócio, né? Isso, eu estou precisando com urgência. E a gente bota isso para girar. Ótimo. Essas peças aí que você está vendendo, é a fabricação sua? Fabricação minha. Se quiser eu posso até lhe mostrar uma, trouxe uma aqui. Ah, pode mostrar. São armamento russo, né? Sim, armamento russo, de alta precisão. Isso me parece da antiga União Soviética. Armamento de qualidade, viu? A gente pode render 10 milhões para o senhor. E fica ao critério do senhor agora. Ótimo. Eu vou precisar. Principalmente agora que eu estou fechando o negócio com o meu sócio aí, Rabicó. Rabicó. Mas, lembrando, Zé Curubo, que tem que tomar cuidado com o pessoal. Se estiver fazendo algum tipo de investigação. Então, tem que olhar aí se ele não foi seguido, se ele não foi visto. Quando você chegou aqui, algum carro acompanhou você, algo do tipo? Não, não. Eu vendei carro muito rápido. Não consegui ver ninguém no meu retrovisor. Ótimo. Para não levantar suspeito. Até porque eu administro uma igreja, né? Então... Eu sei, eu sei. Eu tenho tudo ciente aqui comigo. Mas eu sou muito discreto. Ótimo. Tudo certo, então. Rabicó vai entrar em contato com você. Certo. Não demorou. Depois eu pego. Certo. Certo? Ótimo. Beleza. Fechou, então. Zé Curubo, voltando ao nosso assunto. A gente aproveita e bota em pauta esse carregamento de ar. Na reunião. Ótimo. Parece que ele chegou numa boa hora, né? Foi, foi. A gente está precisando disso. Então, beleza. Você vai ficar com aquele lance lá? Vai tomar alguns domínios aí? Sim, sim. Do Rio mesmo? Sim, sim, sim. Beleza. Então, entra em contato com qualquer coisa aí. Você também, jovem. Como que é o seu nome? Pode me chamar de Steven 1. Mas você é polícia? Não. É, Steven é nome de polícia, né? Não. Só para não saber meu nome. Eu sou muito conhecido aqui na cidade. Ótimo. Certo, então. Fechou. Eu estou acompanhando você até a porta. Pode ser. Por gentileza. Bora lá. Você confia nele, cara? Já grubou. Eu... Você já fez alguma negociação com ele antes? Não, não. Mas ele anda às vezes na igreja lá. Esse cara não está querendo... Talvez ele seja um infiltrado da polícia ou algum tipo. Não sei. É bom a gente ficar de olho nele antes de negociar algumas armas. E antes dele sair, você não prefere uma queima de arquivo agora ou deixa ele ir embora? Não, não, não. Vamos ver. Vamos ver primeiro qual é a dele. Tá. Então, ficar no aguardo. E a reunião está de pé com ele, então. Certo. Tudo certo, então. Fui lá. Fui lá. Valeu, Zé Corobu. Valeu, Rabicorno. Valeu, Rabicorno.